Fala galera, eu sou o Coutinho, eu falo dentro dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de uma nova série aqui pro canal chamada Colona Então eu já vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então vocês vão ir lá, me seguir aqui muito rapidinho e voltar aqui pro vídeo e também se inscrever no canal E pra essa nova série eu trouxe aqui o meu amigo Porquinho Olá meu porquinho bonitinho, você é um cara muito bonito meu amigo, ele é muito legal, gente, ele é o melhor porquinho do mundo Vocês não tem ideia, mas tem um cara ali também Mentira, me chamou! E aí Nito, bom? Opa, por que você veio aqui? Eu chamei o Porco só Tá bom Não, 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 mas tudo bem Gustavo, você serve também, você pode me ajudar o Porco e você me ajuda, beleza? Ah, beleza, vai lá falar com seu amigo Porco, vê se ele dá moral pra você Aqui, ó, eu vou falar com ele aqui, ó E aí meu amigo Porco, ó, ele olhou pra minha cara já, tá vendo? Ah, você me ajuda Olhou nada não, peraí, você quer ver o que eu vou fazer com esse amigo Porco seu, peraí O que, o que você, não vai matar ele Ô, Gustavo, olha só Vamos começar, e essa série aqui, basicamente o objetivo dela é a gente fazer o nosso reino, o nosso lugar, tá ligado? Nossa cidade Ó, gostei, então não vai ser os Robin Hood aqui É, basicamente, não, por que Robin Hood, pera Robin Hood não faz isso, ele não faz isso, ele vai ser tipo um empresário, tá ligado? Uma colônia, pra quem não sabe, o significado é meio que, tipo, um empresário, assim Ele montou uma cidade, um rei, tá ligado? Eu vou ser o rei no caso, né? Você vai ser tipo, tipo o súdito, entendeu? Eu não vou ser servo, não Vou ser servo, não Já sei Você não vai ser servo, você vai ser o bobo da corde O que você acha? Ah, é pra já, então, ó Galerinha, eu vou falar o meu novo show, que é aqui, ó Joga o pão, pega o pão É stand-up agora? Joga o pão e pega o pão Hã? É stand-up agora? É stand-up, gracinha Inclusive, em stand-up aqui, o Gustavo, ele é um cantor profissional, né, Gustavo? Canta o seu sucesso aí, que você cantou Sabe cantar Eu? Eu sei o que tá falando, não sei de nada disso Mas se você deixar, é que é o seguinte, o Gustavo, pra quem não sabe, ele fez uma paródia de uma música Nunca nem vi essa paródia, que é o Gustavo? Não, e ele sabe cantar Se você deixar aí o seu like, talvez você pode cantar no próximo vídeo, né, Gustavo? Ah, é, não conheço o Gustavo, meu nome é João Se o pessoal deixar muito like, você vai cantar, né, Gustavo? Não assuma esse B.O. não Deixa o like que eu falo com ele, gente E é o seguinte, olha só Nesses mods que eu tenho aqui nesse modpack Tem várias coisas muito legais Que no caso, sabe que aqui tem pedreiro também? Nossa, eu vou recontrar meus amigos Vou recontrar o Jãozão Zé do Gás Sebastião Ronivon Aqui tem bastante mod de fazer tudo, mod de construção Nossa, mas essa árvore aqui demora pra quebrar, por que será? É porque quebra tudo uma vez Olha, eu que quebrei! Ah, muito obrigado pela madeira, Gustavo Muito obrigado, sério mesmo Toma mais madeira pra você fazer o que quer Eu não quero mais Você não quer também? Ah, tudo bem, então, já que você não quer Vou ficar pra mim aqui, ó, fazer minha primeira crafting table Da série, meu amigo Olha só, esse lugar lindo, bonito Tão demais, meu Deus do céu Inclusive, tem um baú aí Eu esqueci dele Tem, esse baú não tem nada mais, tá? Só pra te falar Eu não sei se você viu, mas ali no fundo tem uma casa, né? Não, não, calma, calma Você roubou A minha Não, eu não roubei Achado não é roubado Quem perdeu Você foi roubar Você me roubou, basicamente Inclusive, Augusto, venha cá Tô retornando Tô retornando Marcha, meu amigo Volte, volte Olha só, você tá vendo algo pouco diferente nessa árvore aqui? Eu tô vendo Ela tem gaio É, eu coloquei uns mods muito legal aqui de árvore, tá ligado? Que deixa ela mais realista Também tem mods de pedreiro Tem mods de várias coisas Ah, inclusive Aqui tem várias criaturas mitológicas, né? Caso você não sabe o que é uma criatura mitológica Tipo minotauro Tipo dragão Tem dragão aqui, sabia? Nossa, dragão Eu vou me sentir o Hércules Sim, aí já pode ter um dragão Já pode ter várias coisas Porque a gente vai ser um verdadeiro rei, tá ligado? Vai ser um rei do lugar A gente vai ter riqueza Vai ter tudo Inclusive, eu acabei de ver uma coisa muito engraçada aqui Vem cá, Gustavo Segue Calma Eu acabei de ver um porco em cima do porco aqui Oxi Deixa eu ver Tem um ogro ali Eu vou pegar essa cabeça Ogro? Cadê? Sai de perto dele Quem que aquele ogro tá achando que ele é? Eu não sei Ele é poderoso Ele é poderoso Melhor a gente tomar cuidado com ele Vou matar o porco Eu tô tentando Ó, não vai matar ele Ah, você matou Você falou que era pra matar Corre, Nito Por quê? Ai, meu Deus do céu Vamos dar uma olhada naquela vila lá Vamos dar uma olhada naquela vila Ou naquela casa Eu não sei o que é aquilo Vem comigo, Gustavo Eu também não tenho noção Mas eu não gosto de jogo não Inclusive, calma Antes disso, Gustavo Vamos só fazer uma coisa Eu vou fazer uma espada pra mim aqui E uma picareta Que aí, pelo menos Se aparecer algum bicho lá Eu tô defendido Calma, calma Eu vou pegar pedra pra gente Que a gente já faz uma espada melhor Ai, mas uma coisa Aqui nesse mod Dá pra ter namorada Pra ter essas coisas, sabia? Opa, então eu vou achar a minha Vou achar a minha Alma gêmea Quem diz essa minha alma gêmea aí, ó Só falar no chat Alma gêmea O Gustavo, ele mora na roça aí Ele é um cara solteiro Um cara bonito Inclusive, o Gustavo tá fazendo academia Ele tá muito forte Deixa eu até aqui Já vou aqui fazer o seguinte Eu vou entrar aqui E escolher esse negócio aqui O cara não sabe É o Comus Alive É um modo bonitão Que dá pra a gente ter namorado Essas coisas Dá pra ter família Olha só O Comus Alive tá perguntando Se eu sou homem ou sou mulher É, eu sou homem, né? Que eu saiba Tá E aqui tá falando Se eu prefiro Mulher Homem Eider Eu acho que é os dois Eu vou colocar mulher Família E o meu nome vai ser Nitro Só Nitro mesmo E eu tenho uma família Eu vivo sozinho Ai, Lívia do Norte Nossa, Jesus Nossa, Jesus Pronto Eu só vou voltar Pra onde o Gustavo tá Opa, Gustavo Voltei Eu quero ativar isso também, mano Não, não Gustavo Depois você ativa, meu amigo Vamos continuar primeiro Porque senão Dá muito trabalho Aqui, ó Toma aqui Aqui, ó O que você fez? Você fez uma espada Ô, louco, meu amigo Esse Gustavo aqui É um cara muito útil Muito útil Logicamente Vou dar até comida pra você Toma Opa, aí melhorou mais ainda Não Pra ser um cara mais útil Acho que o Gustavo Tem que ser dois deles Só, só dois deles É, dois que ninguém aguenta Porque nós é o fluxo É verdade Ô, inclusive Tem gente aqui já Nossa, ó Tem que fazer pão Rapaz Ô, ô, ô Gustavo Vem cá, Gustavo Vem cá Eu tenho que falar uma coisa pra você É, é, é Então, né Eu não sei se eles vão me aceitar Como rei, tá ligado? A gente precisa convencer eles Que eu sou o rei desse lugar aqui E agora? Como é que eu faço? Você quer que eu... Ó, eu vou te ensinar Como é que você chega assim Pra... Pra fazer, entendeu? Não, eu tenho uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia O que? Que tal você falar assim Por favor, me dá um autógrafo E tira uma foto comigo O senhor Nitrão Rei É, aí eles vão achar que eu sou o rei, entendeu? Beleza, beleza Vamos lá Vai, 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 vai Não quero tirar foto com você Meu Deus do céu Nossa, alguém chegou Doutor Nitro Rei Eu me ajoelho pra você Me deixa tirar uma foto, cara Sou muito sua fã Por favor, por favor É, beije minha capa primeiro Olha, ele foi embora Ele não gostou de você Eu tô vendo que... Eles não estão gostando de mim Eles não estão gostando de mim Mas que que é isso? Eu sou o novo rei desse lugar aqui Na verdade, não vai ser desse lugar Porque a gente vai criar a nossa vila do zero, meu amigo Não te diga Inclusive, eu já queria falar pro pessoal Deixar nos comentários Pra eles botarem alguma coisa pra gente fazer aqui Dá pra gente fazer um lugar de barco Dá pra gente fazer várias coisas Mas pra isso a gente tem que fazer a nossa vila primeiro Tá ligado? E, inclusive Gustavo, clica H Ah, não, mas tem que trocar os comandos Deixa quieto Eu ia falar pra você colocar aquele porco na cabeça Porque é engraçado Olha aqui O que? O que foi que você tem? Por que que não foi? Eu coloquei o porquinho Ah, você tem que... É aqui que é a Donny Você quer apertar no porco ou apertar a Donny? Vem, você vai Meu Deus, eu estou com inveja dele Eu estou invejado O rei está com inveja Ai, ai Só eu que tenho um porquinho na cabeça Só eu que tenho um porquinho na cabeça Ah, meu Deus Eu achei uma coisa mais legal que o porquinho O que? Ah,ха,ha Ah,ha O rei tem um chapéu de pedreiro Não é legal, tá? Oxe, por que não? Porque sabe o que é mais legal que isso? O que? Ah, pensei que tinha batata e não tem Ah, é verdade, hein, meu amigo Melhor que isso, só batata Só Ah, aqui tem batata. Encontrei, encontrei. Beleza. Agora tá beleza. Agora a gente tem mais batatas aqui, ó. Esse daqui é um pack inicial que a gente começa, que é um kit. Olha só. Ah, tudo bem. Valeu. Ó, não roube a batata do rei. Esse daí é o pior crime que você pode cometer no reino do Nitro. Inclusive, é... Nitro, eu tive uma ideia. Qual pode ser o nome do seu reino? Como? Reino potato. Eu não sei. Eu acho que o nome não é muito legal. Mas eu tive uma ideia, Gustavo. Que tal a gente pedir pro pessoal nos comentários falarem o nome que pode ser o nosso reino? Então é só vocês botarem aí nos comentários o nome. Tipo, ah, eu quero que o nome do reino do Nitro seja tal, tal coisa. Tal, 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 tal. Que vai ser um reino bonito, tal. Aí, o melhor nome que eu vi, eu vou dar uma olhada em todos os comentários. E o melhor nome que eu vi, eu vou dando um coraçãozinho nos nomes legais, tacado. E aí, eu decido e coloco aqui no nosso reino. Que não vai ser aqui, né? Mas vai ser um lugar mais bonito. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra você, Gustavo. O nosso reino tem que ter o seguinte, olha só. Eles tem que ter as casas, ele tem que ter pessoas. É muito difícil subir nessa árvore, Gustavo. A árvore fica muito esquisita. Tá, mas... Então, eles tem que ter um reino. Tem que ter casas, tem que ter plantações. Tem que ter um rio. Tem que ter um rio ou um oceano, né? De preferência, oceano. Tudo bem. Ai, tem um creeper. Ai, você embaixo, que susto. Meu amigo, você não me protegeu. Eu sou o rei, você não me protegeu. Como você pode fazer isso com o seu rei? Vou te proteger agora. Sai, porco. Sai. Mas o porco, ele não apresenta ameaça. Ah, pois pra mim apresenta. Porque ele é bacon. E bacon faz mal pra saúde. É verdade, mas é gostoso, né? Querendo ou não, é muito gostoso. E agora, eu como rei, bonita. Então, eu com certeza seria um bom rei. Eu tenho certeza. O que você acha, Gustavo de eu como rei? Eu acho que... Você vai morrer pro creeper. Ai, meu Deus. Você falou isso no último momento. Eu quase morri. Eu só acho que... Eu só acho que... Tem uma barata. Uma barata? Aqui. Barata. Tem mesmo. Ela é chicante. Mata, barata. Mata, barata. Mata, barata. Eu peguei hoje. Mata, mata, mata. Mata, barata. Mata, mata. Ai, tem um rei aqui também. Meu Deus. Ô, Gustavo, eu não tô gostando dessa vila aqui. Essa vila aqui é muito ruim. Só que a gente podia tentar encontrar o Ferreiro daqui. Deixa eu ver se tem um Ferreiro. É Ferreiro? Essa vila não tem Ferreiro. Era a vila do Comes Alive. Não, mas toda vila tem Ferreiro, não tem? Hum. Comes Alive, não. Entendi, entendi. Hum. Tem certeza? Nenhuma vila tem? Não. Tem outras vila, mas o Comes Alive, não. Ah, tá. Entendi. Então, essa daqui, pelo menos, aquela... Mas, ó, retornando a pergunta que você tinha me feito, eu acho que vai ser um desastre, hein? Você acha que eu vou ser um rei desastroso? Eu acho que sim, né? Porque poucos minutos... Sai daqui, eu vou proteger o seu súdito. É, não deu muito certo. Eu tentei proteger você, tá vendo? Eu já mereço ser rei, já pela proteção do súdito. Você, quando você viu o Creeper, você foi lá e deixou ele quase me matar, eu. Eu subi. Eu encontrei. Eu encontrei o meu parceiro. Já era, já era, amigo. Já encontrei o meu parceiro. Olha só. Ah, meu parceiro de negócio é o Pandinha. O que você acha? Ah, é porque você não conhece o Bacon. Deixa eu pensar, olha só. O nome de uma pessoa, que ele é um panda e é de negócios, pode ser Pangócio. O que você acha? Não, é o Pango, é o Pango. O nome dele é o Pango. Pronto! Eu tenho aqui o meu parceiro principal, o Pango. Pandango? É o Pango. Não, é o Pango. Não é o Pandango. Ai, meu Deus, é muito bom para o meu. Calma aí, eu estou tentando te proteger aqui. Pronto, protegei você, meu amigo. Não se preocupe. Ô, amigo, não vai para aquele lado, não. Pelo amor de Deus, tem um logo lá. Melhor a gente voltar para cá. Vamos dar meia volta, vou ver e voltar para a nossa vila, porque a vila é até que um lugar bonito. Se a gente for formar ela toda, mas o duro é que a gente precisa construir várias coisas, né? Para funcionar o mod que eu tenho aqui para de pedreiro, essas coisas, tá ligado? Precisa ser um campo aberto para ele fazer tudo e tal, que ele faz casa e tal. Mas também, qualquer coisa, eu e o Gustavo podem construir, tá ligado? Não necessariamente precisa ser esse mod de colônia. Mas eu acho que é isso, né, Gustavo? Eu acho que a gente já explicou tudo como vai ser essa série, a gente explicou como vai funcionar, que eu vou ser o rei. A gente perguntou para vocês qual pode ser o nome do nosso reino, qual pode ser tudo. Mas, pessoal, olha só, caso você gostar desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo, já no like, compartilha com meus amigos, um abraço, valeu, falow, ei, tchau, fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.